A briga é boa, quando você tem dois ou três brigando bem, é muito bom. Mas o Rafael fez um grande jogo, estava bem, batalhou bastante, incomodou bastante a dublizaga do Peralha e foi substituído pelo cartão que tomou nesse tipo de jogo que você não pode arriscar, eu não arrisco, tanto é que o Jonathan tomou com um minuto de jogo, mesmo feito uma só, teria mais um no final, eu também tirei, porque eu sei como funciona a Série B, eu tenho esse critério comigo, já paguei caro por ter deixado um atleta com amarelo dentro do campo. E a gente tem que se precaver, ah, mas atacante não toma, toma, às vezes não é o atacante que toma, às vezes o árbitro dá. Então eu tenho esse critério e fico feliz até porque são dois grandes jogadores, o Rafael e o Enam, então a briga boa, positiva, e a gente tem critério, aquele que treina melhor na semana, que faz, primeiro diz que vai jogar. Ô Cavalo, você volta para Ribeirão Preto agora e foi lá justamente que as coisas não saíram como você esperava, o que precisa ser diferente para provar para o torcedor que foi só um tropeço contra o Vila Nova? Vamos jogar a Série B como nós conhecemos. Contra o Vila Nova, o Vila Nova é um time que conhece há muito tempo a Série B do Brasil e que no ano passado quase subiu. Nós entramos em campo para jogar contra o América e deixamos um pouco de marcar e a marcação do Vila Nova foi muito boa. Então nós tínhamos que igualar a competição, foi que eu pedi na semana de trabalho, eles fizeram na semana e hoje a palestra eu fui repetitivo. Vamos igualar a competição que na hora da qualidade ela se sobressai, e isso aconteceu. Então quando nós encaramos o operário que vem na pressão dentro de casa, jogando a Série B de verdade, que é marcar, marcar e marcar, quando aparecer a oportunidade você faz, e se você for analisar, teve poucas chances de operar e nós tivemos depois no segundo tempo várias. Então estamos no caminho certo e agora contra o Criciúma é a mesma coisa. Criciúma é um time que joga, que deixa jogar e nós pelo contrário, nós vamos marcar primeiro para depois. Essa questão dos três volantes, essa formatação, tem a impressão que você deve ter gostado bastante, não só pelo resultado, mas pelo desempenho da equipe aqui em campo. Mas daqui a pouco o Saraiva volta, e você até comentou lá em Ribeirão Preto, você quer fazer um ataque com o Saraiva, com os dois agudos, o Saraiva, com o Júlio César, e aí a briga entre o Rafael Costa e o Enan nesse momento. Como é que fica isso? Dá para jogar com três volantes, três atacantes, como é que encaixa esse time para achar um time ideal para jogar em casa, jogar fora? No momento eu não posso falar de um atleta que na outra hora não está nem treinando. Então, três volantes foram bem, nós treinamos na semana, vocês acompanharam, era a dúvida de Jonathan e o Militão. Vocês lembram da minha coletiva, expliquei que o Jonathan é mais primeiro, ele tem uma marcação melhor que o Militão. Agora, o Militão sai tanto quanto o Willian e o Marlon, então acho que a opção foi boa, começamos bem o jogo. E agora, com o terceiro cartão amarelo do Jonathan, com certeza a gente vai ter mexido. Agora, vamos ver se vai com três volantes dentro de casa, pode ter a volta do Nath, que está pegando uma virose, não pode nos ajudar hoje. A estreia do Júlio César foi boa e vai melhorar, a gente sabe disso. Então, vamos ver assim, com o plano de terra, o nosso grupo está no caminho certo e com certeza nós vamos passo a passo buscar nas classificações.